Esse é o Pique, bebê, as cinco produções É do verão, cara, é do verão Eu gosto muito, é assim, ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na mora só quero sexo Te pego com muito prazer, na solidariedade você quer e eu quero Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Você fica dando sonho a dia, ó Deixa bota meu boneco Deixa bota meu boneco Toma, toma, toma Deixa bota meu boneco Deixa bota meu boneco Deixa bota meu boneco Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Antes mesmo eu só quero um beijinho, na hora eu só quero Te pego com muito prazer, na serenidade você quer e eu quero Sabe que o póler é perverso, sabe que o póler é perverso Só vou te pedir uma coisa, sobe, 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 sobe Você fica só sonhadinho Te mata meu boneco, te mata meu boneco Deixa, 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 deixa Deixa eu botar meu boneco Fico, produção! Fico, produção! Fico, produção! Fico, produção! Não que mais a onda Gostar lá em casa Não que mais a onda Se fica caladinha Vai ser só sequência de Toma, 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 toma Se fica caladinha Vai sentir o peso da forró Toma, 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 toma... Só viola, ó Ela só do trabalhos, ela fica sonhada querendo fuder Não se contente, já me convoca pra aquele lazer Ela só do trabalho, ela fica sonhada querendo fuder Não se contente, já me convoca pra aquele lazer Deixa eu te dar prazer, deixa eu te dar prazer Deixa eu meter meu rolinço em você É só duzentinho pra fazer um amorzinho Quem tem dinheiro Deus aqui não tem ficar sozinho Trinta minutinho, socando bem gostosinho Trinta minutinho, socando bem gostosinho Trinta minutinho, socando bem gostosinho Trinta minutinho, socando, 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 socando Socando bem gostosinho Trinta minutinho, socando bem gostosinho Sobe, olha lá Tá ligado que a parada é dura, tá ligado que a parada é dura Senta na picadura, senta, senta na picadura 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 Senta na picadura, senta, isso lá no Nenão não gosta O Tecana também tá rolando as coisinhas já Senta na picadura, senta, senta na picadura Só viola, essa vai bater em todos os bairros de Salvador Tem que respeitar o pole Fazenda grande gosta Só o Caetano gosta De as dá, vê lá As coisinhas Chavazca Esse é o pic, bebê Esse é o pic, bebê Eu vou mandar assim pra ela, vou mandar assim, ó Tá me chamando de ator pornô Fala que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Na maioria só quero sexo Te foda com muito prazer Na seriedade você quer e eu quero Você sabe que o pole é perverso Você sabe que o pole é perverso Você sabe que o cunha é perverso Você sabe que o pole é perverso Você sabe só, mexe, ele quer, abre Espera, toma, 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 toma Deixa eu botar meu boneco 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 Você sabe que só vou te pedir uma coisa Você sabe, mexe, ele quer, abre, abre, abre Deixa eu botar meu boneco Deixa, deixa, deixa Deixa eu botar meuolatecho Deixa eu botar meu트를ço Deixa eu botar meu zupełniecho Deixa eu botar meu đị個 Wald Solar Lump Vem curtir o show do pole Tem que dançar Quando chegar em casa Tem que namorar Vem o curtir o show do pole Tem que dançar Quando chegar em casa Outra xereca pra sua Outra xereca pra sua Só viola, não tá entendendo não Só viola Tá na frente do paredão Tá metendo dois e não tá entendendo ainda O que eu tô falando, né, velho? Você vai entender agora, ó Vem o curtir o show do pole Tem que dançar Quando chegar em casa Tem que namorar Vem o curtir o show do pole Tem que dançar Quando chegar em casa assim, ó Bota xereca pra sua 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 Só viola, ó Da Igomadeira, nós te maceta Santa Aitano, nós te maceta Lado de frente, nós te maceta, em Tinga Nós te maceta 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 Só viola Pagodão de Inversal Galera do Gueto Tudo da música Pagode é massa, Luiz Pagodão Esse é o Pique Com força nós te maceta Com força nós te maceta Bola é malvadão, machucador de perereca Com força nós te maceta 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 Bola é malvadão, machucador de perereca Tiago e Mirados Mar, velho Aí, igual isso é o Pique Tiago e Mirados Mar, velho Tiago e Mirados Mar, velho Te maceta Te maceta Só viola Boleto a Tima acertando Abriu Boleto a Tima acertando Tima acertando Show viola Assim com Produções Assim com Produções Eu vou mandar assim ó E cima sempre toma Toma E cima sempre Toma, 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 toma Em cima sempre Em cima sempre Em cima sempre Toma, toma Toma, toma Toma, toma Só viola Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Esse chá é bom Esse chá é bom Esse chá vai figurar Só, só, só capica nela, só 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 Eu tô ouvindo essa parada bater na ilha já, voo grandão Berlim que gosta Bom despacho, Bar Grande Ilha da Coroa Aratuba As coisas Vem assim ó Eu tô gripado, eu vou tomar um chão Esse chá é bom Toma, toma, toma Só, só, só com a picanela, só 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 Sonega, paredão RG, paredão Derrete, paredão Pantera, paredão, goja Só viola, ó Lua, paredão Mequinho do Celta Alcione, paredão A senhora Passa nela Passa nela Passa nela Passa Passa nela Passa Na cara Na cara Passa 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 Na cara Na cara Passa 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 Nela Passa 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 Na cara Na cara Na cara, na cara Na cara dela Passa nela, passa nela, passa Na cara dela Passa nela, passa nela, passa Na cara dela Aguenta firme na madeira Aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez covarde, amor Se fez uma guerreira Aguenta Chavazca gosta, caraca, Chavazca Caraca de bicho Eu vou mandar assim pra heró Se fez uma guerreira Eu vou te machucar Eu vou te penetrar Eu vou te machucar Eu vou te penetrar Eu vou te machucar Eu vou te penetrar Te machucando Te machucando Te machucando Adoro o closet Eu vou te machucar A tag é gringa O Nick L, tamo junto Javiola Eu tenho um feitiço Com mulher de vestido Me ajuda Não te apalha Pode crer Esse é meu vício Poli tá ritmado Do jeito que você gosta E gosta na favela Pra ficar de marola Anoiteceu Já ativo a minha onda Oh, gostou lá em casa não quer maior onda Se fica caladinha vai ser só sequência de toma 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 Se ficar caladinha vai ser só sexo Toma Sente o peso Sente o peso da porrona Vai sentir o peso da porrona Toma Toma Vai sentir o peso da porrona Toma 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 A cinco produções R, V, V de favela É prega a prega Na maloca, sequência de vá por vá Batendo na sua, solta o tom de prende Solta o tom de prende, prende Solta o geme, porta o geme, porta o geme Pota o geme, porta o geme, porta o geme Pota o geme, porta o geme, porta o geme Pota o geme, porta o geme Não para não! Vão, meu pagodão! Faz coisa! Pota o geme Caralho do gueto! Tudo na música! Luiz, pagodão! Pagodão universal! Só viola! A Dega Gringa, tamo junto! Adoro o closet! Cv Black! Monique Riffas! Thiago, eminal dos barbers! Bete é de Riffas! Só mantém! É rive, é rive de favela É prega, prega na maloca Sequência de vá por vá Batendo na sua, solta o tom de prende Solta o tom de prende, prende O geme, porta o geme Pota 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 o geme O geme Pota o geme Pota o geme Pota o geme Pota o geme Não para não, bebê! Não para não! Pota o geme 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 A Matê deixa o polêmico forte também, vamos? 9, 9, 35, 35, 35 A 5, produção Sonda é com o Paredão Lupa, Paredão Pereira gosta Pantera, Paredão Neguinho do Celta Derrete, Paredão Alcione, Paredão Pereira gosta É rive, é rive de favela É brega, brega na maloca Sequência de vá por vá Batendo na sua, solta o tol de prende Solta o tol de prende, prende Solta o gemme, bota o gemme, bota o gemme Bota o gemme, bota o gemme, bota o gemme Mas alguém só gosta Bota o gemme, bota o gemme, bota o gemme, bota o gemme Bota o gemme, bota o gemme, bota o... Quem cê bota? Bota! Conde! Bota! Nós meninos dá cinco, bebê Bota! Uou! Eu bato, 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 bato A xerecareca Caparedão Vamos andar assim, ó Vamos andar assim, ó Duzentos e dois é a nossa suíte Pode gemme alto, o caralho permite Bota a mão no chão, joga a shot em mim Gemme alto, meu vinho, gemme alto, viva! Vai! Vai! Soca em mim Vai! Soca em mim Soca em mim Vai! Soca em mim Soca em mim Vai! Soca em mim Vai! Soca em mim O Unif Indiana Ace que gosta Desculpe A violently É digital, do jeito que você gostar Tem teto solar, do jeito que você gostar Todo digital, do jeito que você gostar Só fica de quarto que o Poli te dá piroca 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 Dentro do outro lado é Poli te dá piroca Poli te dá piroca Poli te dá piroca Poli te dá piroca 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 Viola Dentro do palio, sei que você gosta Dentro do jipe, sei que você gosta Dentro da maraca, sei que você gosta Na Outlander, sei que você gosta Só fica de quarto que o Poli te dá piroca 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 A Outlander, Poli te dá Poli te dá... Tô do digital, do jeitinho que você gosta Nem teto, só lá, a SW4, alô, Conde Nem do Corolla, sei que você gosta Na Outlander, eu sei que... Alô, Pereira, Pereira gosta Vem assim, ó, novinha Só fica de quarto que o Polite da Piroca 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 Tá mara aqui Piroca, Piroca Piroca, Piroca Na frente do paredão, eu sei que você gosta No Calabertão, eu sei que você gosta Fazenda Grande, eu sei que você gosta Lá na Europa, eu sei que você gosta No RJ, eu sei que você gosta Lá em SP, sei que você gosta Só fica de quarto que o Polite da Piroca 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 Ela é de bagosta Piroca Polite da Piroca Polite da Piroca Se ela gosta de fazer piquenique Com a xerequinha, véi Só que a bola é bota a xerequinha no piquenique Vem assim, ó, ó, ó Final de semana quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar à vontade, brota aqui no pique É festa no piquenique, é festa no pique Xereca no piquenique Xereca no piquenique Xereca no piquenique É o pole da 5 toda vida Polêmico Eu machuco o choco Tô machucando Tá fingindo né bicho Então toma, 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 toma Bieló Xereca no piquenique 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 Xere, xere, xere Xere, xere, xere Xereca no piquenique Xereca no piquenique Xereca no piquenique Xereca no piquenique Só violão Vai viver comigo ou vai me ver vivendo amor? Vai ficar curtindo meus stories? Ou vai começar a curtir a vida comigo? Fala Vidiano Final de semana Final de semana Quer tirar lazer com o pólo E quer fazer aquelas coisas No parque do céu Quer ficar à vontade? Brota aqui no pique No pique É festa no pique É festa no piquenique Xereca no piquenique Xereca no piquenique Xereca no piquenique Xereca no piquenique É o pole que tá mandando, diabinha, tu fica espeta Bota a coçinha pro lado, pessoa vai pra sua tcheca O fode o trepa, o fode o trepa o trepa É o pole que tá mandando, diabinha, tu fica espeta Bota a coçinha pro lado, pessoa vai pra sua tcheca O fode o trepa, o fode o trepa Trepa, 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 trepa O fode o trepa, o fode o trepa, trepa Só viola, ó Vou te fazer uma pergunta agora, aqui na frente do Paredão O que ela tá vendo, já disse um bem tá vendo Deixa eu te perguntar agora, no violão O fode o trepa, o fode o trepa, trepa Entendeu? O fó de o trepa O fó de o trepa O fó de o trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa 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 Trepa, trepa Segura, segura a viola Não pode ficar ninguém apastado aqui na frente do Paneiro da Nova Tem que ficar todo mundo juntinho Já tá amanhecendo, já 5 horas da manhã já Vou chegar em casa, vou apanhar Então eu vou fazer a putaria agora aqui, ó Você tá tentando Você tá maluca? Você tá maluca? Eu tô louca Bia tá se soltando, Bia, vô Tá vendo, Chabás, cara? Deixa, deixa Deixa Vou fazer a pergunta de novo, ó O fonte, o trepa O fonte, o trepa, trepa O fonte, o trepa Na Fazenda Grande do Retiro vai rolar essa, claro que vai No final de Neu do Tenquedo Bate faixa, cala forte Olha essa coisinha, olha essa coisinha Olha, ou forte ou tempo Não fico com vergonha não Fala aí pra pole Pode ou trepa, 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 trepa É agora vinho lá Trepa, 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 trepa Pode trepa, trepa O forte é o tepa Não fico com vergonha não boda não, véi Não fique não, véi Trepa, trepa Faz o som do sexe, venha, venha, venha Peppa, 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 Esquece! A B C da putaria, Votizina, Não se esquece! A, agaixa, P, cê beija, C, cê chupa! T, cê desce, 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 desce! Agacha, te, você beija, se, você chupa e se desce Desce, desce, desce Piora 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 Vem o que 교cha, com a deina gosta, sua onora gosta Reza rolando bate e faixo O cara forte gosta, fazenda grande gosta ABC da putaria, vou te ensinar, não se esquece ABC da putaria, vou te ensinar, não se esquece A, agaixa, P, cerveja, C, seu chupacóia E desce, 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 desce A, agaixa, P, cerveja, C, seu chupacóia E desce, 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 desce A novinha tá ligada que o bagulho aqui é louco Eu não como reggae e vou te passar real Se ligue novinha, pegue sua visão Você tá ligada que o spitibo é mau Toma, pica, toma pau 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 De novo, de novo Só cantei, tem A novinha tá ligada que o bagulho aqui é louco Eu não como reggae e vou te passar real Se ligue novinha, pegue sua visão Você tá ligada que o spitibo é mau Toma, pica, toma pau Toma, pica, toma pau Olha que viagem, olha que viagem Velho poupaledão com a bunda selvagem Olha que viagem, olha que viagem Olha que viagem, velho poupaledão com a bunda selvagem Vai, desce na sacanagem Vai, desce na sacanagem Vai, desce na sacanagem Viola Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, seu braço, vão ficar no alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, seu braço, vão ficar no alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, seu braço, vão ficar no alto O seu pá, também coloca a mão pro alto agora Bruga a mão direita, bruga a mão esquerda Deixa com a ladinho, vai, 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 vai Encaixa, 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 encaixa Remexe e agacha Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Remexe e agacha Olha a brincadeira da tomada Olha a brincadeira da tomada Bruga a brincadeira da tomada Bruga a mão direita, bruga a mão esquerda Deixa com a ladinho, vai, vai, vai Encaixa, 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 encaixa Remexe e agacha 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 Samba do pole pole, pole pole, pole pole Ela quer um chá, ela quer um chá, ela quer um chá Chá, se eu vai... Ela quer um chá de que? Soca picanela, soca picanela, soca picanela Ela quer um chá Ela quer um chá E soca a picandela Ela quer um chá, e soca a picanela Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai ser só botada Vai ser só botada Arrasta a xereca no pico Arrasta a xereca no pico Arrasta a xereca no pico Viola Arrasta a xereca no pico Arrasta a xereca no pico Arrasta a xereca no pico Só soca da puta Toma piroca, toma binks Toma piroca, toma binks Viola 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 Xere, 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 xerequinha Xere, xere Xere, xere Xere, xere Cheele, cheele